Tá tudo bem, Mongo? Quem está tosido? Londrago! Esfriou esses dias, crianças! Vocês têm que se agasalhar! Venham com a vovó! Agora sim! Estão quentinhos! É! Aduide! Tadinhos! Ainda não está bom! Tem que sair desse vento gelado! Agora sim! Dentro de casa! Ai, minha nossa! Precisam de mais agasalho! Uau! Cof, cof, cof! Muito bem! Agora estão bem agasalhados! Obrigado, vovó fofó! Obrigado, vovó! Aduide! Cof, cof, cof! Cof, cof! Oh, não! O Mongo continua tossindo! Atch! 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 Ufa! Pelo menos o Drongo parou de tossir! Cof, cof, cof! Oh, não! Jaca Torta! E agora? O que será que eu faço? Ah! Atch! Atch! Ah! O Mongo parou de tossir! Atch! Atch! Ufa! E o Drongo também! Ai, ai, ai! O que será, vovó? Ai, não! Aham! Que foi, vovó? Vocês estão descalços! Hã? E que tem? Estão pegando frio no pé! Ah! Tcharam! Yeah! Aduide! Tem que agasalhar o pé também, crianças! Drongo! Não consigo me mexer! Nem eu, Mongo! Mas agora estão quentinhos, Mongo e Drongo! É isso aí, crianças! Agasalhem os pés quando ficar frio!